A CIDADE NO BRASIL Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui nesse momento, comemorando os 80 anos dessa escola. Primeiro porque era um pouquinho mais moça que eu. E eu me recordo bem do significado dessa escola. E por isso mesmo que a segunda razão pela qual me sinto satisfeito poder estar aqui é que o desenvolvimento da sociologia em São Paulo deve muito a essa escola. Que assim foi a motivação. Foi a motivação do Horácio Berlim, que foi a motivação do Simonsen, que então desempenhava um papel muito importante, não só como líder empresarial, mas também como homem de pensamento. E se nós podemos falar hoje, talvez com um pouquinho mais de segurança sobre muitos temas, é porque aqui se começou a ensinar como é possível a gente lidar com temas macro, tendo um conhecimento e uma competência que nos permita evitar o devaneio e construir realmente arcabouços sólidos do conhecimento. Os 80 anos da Fundação Escola de Sociologia e Política representam no Brasil a própria história das ciências sociais no Brasil. A consciência do Brasil, quer dizer, uma consciência crítica do nosso país, dos nossos costumes, da nossa realidade, começou com a Escola de Sociologia. A Fundação Escola de Sociologia e Política representa para todos nós brasileiros um extraordinário centro de pesquisas sociais, políticas, econômicas de extraordinário valor. 80 anos não é todo dia que a gente faz, né? E uma instituição de ensino fazendo 80 anos, ou seja, mais antiga do que a Universidade de São Paulo, demonstra um compromisso primeiro com São Paulo, e mais importante do que com São Paulo, um compromisso com o país e com o pensamento. Olha, em primeiro lugar, é o reconhecimento de uma fundação que vem fazendo um trabalho muito grande na área da sociologia, na área da biblioteconomia e que mostra a vitalidade dessa instituição. Felizmente tivemos a condição de trazer a fundação a essa situação de ter um prédio novo, de ter uma renovação em todas as suas escolas. Então é um orgulho muito grande, eu acho, para a fundação e para todos nós que participamos desse processo. Quando você olha a história da Escola de Sociologia e Política, desde os anos 30 até hoje, essa é a melhor fase da escola, em todos os sentidos. A FESP representa muito, não só para o alunato, mas para o mercado de trabalho de biblioteconomia e de sociologia, e principalmente a FESP é uma fundação importantíssima dentro do cenário político do Brasil. A Fundação Sociologia e Política, que é diferenciada das demais escolas e faculdades particulares, porque ela tem uma missão voltada ao saber, ao conhecimento. Portanto, voltando hoje aqui, eu tenho uma emoção muito grande e gratidão também, porque foi aqui que eu recomecei, eu plantei os primeiros passos meus em São Paulo. Olha, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na história de São Paulo, como base de uma formalização do conhecimento. Fui aluno da Escola de Sociologia e Política nos anos 60, fui professor, fui diretor da escola, fui conselheiro da Fundação e fui vice-presidente. Portanto, para mim, é um grande prazer, uma grande honra voltar depois de tanto tempo, depois de tanta atividade nessa escola que tanto serviço produziu, bons serviços produziu para o país. 80 anos de existência de uma instituição no Brasil equivale a alguns séculos em outros países. Olha, retornar na Escola de Política em São Paulo é mais do que uma emoção, é uma recordação agradável, porque é uma escola que desenvolveu pessoas, que fortaleceu as ciências sociais e é uma escola que sempre viveu de muita esperança. Da Fundação de Sociologia e Política, sempre crescer, aumentar o pensamento reflexivo, motivar o pensamento de emergente e ela vai sempre à frente. Então, é uma escola que faz parte da minha vida. É um fato inédito que uma instituição privada, pequena, de ensino superior, de pesquisa, sobreviva 80 anos em nosso país. Isso é incomum. Recuperar nesse percurso aqueles elementos que ainda são atuais e que projetam futuro para a instituição com um lugar importante no campo das ciências sociais em geral. Aí, não só o curso, nosso curso de Sociologia e Política, mas também Biblioteconomia e Administração, capaz de contribuir para o futuro do país. Desde o momento que eu conheci a ESP, eu queria vir para cá. No terceiro ano da escola, eu fui fazer um PCC lá sobre escravidão e tal, e eu li O Povo Brasileiro do Dércio Ribeiro. E aí, depois, eu descobri que o Dércio Ribeiro estudou aqui. E um dos primeiros livros que eu vi na biblioteca, quando eu fui lá, no outro prédio, foi o livro do Dércio Ribeiro. Eu falei, não, é aqui que eu quero estudar. O que eu acho que diferencia a FESP das outras faculdades é o trato artesanal que ela tem com os alunos. É, saiu daqui grandes personalidades, eu acho que está enraizada dentro delas a formação aqui na FESP. Então, Darcy, Fernando Henrique, entre outros, é o que chama a minha atenção por pessoas, pessoas que saíram daqui líderes e grandes pensadores. O reconhecimento de que eu realmente tinha feito uma boa escolha de estar aqui, foi logo no primeiro semestre, que foi muito bom. O acolhimento dos professores foi uma coisa muito importante para a minha permanência aqui. Então, eu acho isso muito importante para a minha formação, foi uma coisa, foi um dos critérios com os quais eu me identifiquei logo de primeira. Então, agora, na minha saída para o mercado de trabalho, eu me sinto muito mais segura. A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ela foi criada em 1933 com o nome de Escola Livre de Sociologia e Política. Ela foi criada por um conjunto de intelectuais, de industriais e de líderes que entendiam que era necessário formar líderes para atender tanto o setor privado quanto o setor público e também para preparar profissionais que soubessem promover um salto que naquele momento o Brasil precisava. O nosso ensino, ele tem que ter por base também o estudo de humanidades. Nós não vamos construir corretamente um país, não vamos construir corretamente a sociedade, o país não se desenvolverá corretamente se ele não tiver um ensino humanístico, se ele não tiver um enfoque humanístico nas suas relações sociais. Fazemos aqui um ensino artesanal. O que é um ensino artesanal? É um ensino que não é um ensino no qual há uma dispersão na relação entre professor e aluno, mas é um ensino no qual a relação entre professor e aluno, ela é intensa. Ela é intensa na sala de aula e ela é intensa também fora da sala de aula, tendo em vista que a finalidade da nossa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, é o aluno. Nós queremos formar aqui, além de um bom profissional, um bom cidadão. Essa é a principal missão da nossa instituição. E aí Legenda Adriana Zanotto